Fala galinheiro, beleza? Eu sou o Luiz, e estejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com os nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, gente linda, nós vamos fazer finalmente um upgrade na nossa base. Por causa que nos últimos vídeos eu tava comentando pra vocês que minha casinha era uma casinha inicial e eu definitivamente queria melhorar ela, sacou? Aliás, dá um bisu nela aqui, galera. Sem ter a casinha do pai. Mano, minha casinha é muito fofa, legal e bonita. Porém, vocês podem perceber que eu já vou ter que expandir ela, por causa que eu já tenho uma fornalha do Tinkers aqui. Pra cá eu tenho uma área bonitinha que eu queria fazer alguma coisa. E pra cá eu também tenho uma área, então expandir minha base pode ser uma boa ideia. Então é uma das coisas que a gente vai trabalhar hoje pra fazer. E se vocês querem mais vídeos dando upgrades na minha base, comentem aí e deixem que eu gostei. Ah, aliás, como vocês perceberam, o canal voltou a ter um vídeo por dia. Por causa que eu tirei o final de semana pra descansar, porque eu tava bem cansadinho. Porém, já temos conteúdo pra postar dois vídeos por dia novamente. Então é o seguinte, se você aí quer a volta dos dois vídeos por dia, não se esqueça. É 30 mil gostei do vídeo até as 5 da tarde e se inscrever no canal, porque nós tá com quase 800 mil. Então faz essa forcinha final só pra ajudar o Mano Lajota. Pega o canal e manda pra algum amigo pra ele deixar você se inscrever no canal. Enfim, bora pro vídeo. Gente, a minha gata tá caminhando aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pra gente focar. Oi, que aí, ti. Tudo bom? Fafinha ela, né, gente? Ah, aliás, gente. O Apu veio falar comigo porque ele queria me vender um item um pouco interessante. Então, vamos lá ver esse item que o Apu queria vender pra nós. Ah, ô, de casa. Uhuhuhuhu. Oi, Poo. Bom? E aí, Lajota? Não preciso... Cadê essa moto, velho? Cadê minha moto? Não sei, cara. Tá, tá. Depois eu vejo isso. E aí? Olha o que eu devo ao seu amigo de visita. Pera aí, dropa um pouco de marrom pro pai aí. Meu Deus. Tá, ó, enquanto eu vou carregando o seu marrom aqui, te dando o meu marrom, na verdade, eu tô negociando um item e eu sei que você tem itens aí que talvez sejam do seu interesse, entendeu? Hum, 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 hum. O que você tem, o que você quer e quanto você quer. Ó, me diz uma coisa. Você não tem itens aí que tem durabilidade e que talvez seria triste se eles quebrassem? Tenho, tenho. O elastiquinho aqui que tá na tristeza. Tem vários itens. É, então. E se eu te falar que eu tenho um item pra corrigir esse problema? E esse é aquele item que deixa de coqueir e tem indestrutível? Exatamente, LG. Tá. Quantos que você tem? Então, eu tenho o suficiente pra fazer a sua felicidade. Hum, deixa eu ver quanto que minha felicidade quer. Eu quero um, dois, três, quatro? Quem sabe? Tá, calma. Só que olha só, ó, ó, ó. Antes que você ia falando aí que eu quero um, dois, três, quatro, tem um pequeno porém nisso tudo, LG. Hum, não tô gostando. O que que você quer? É, então, é que eu tô com preço padrão, entendeu? E meio que é padrão. Ah, ah, ah. Ó, eu tô cobrando cinquentinha por causa de Estela e Estela, velho. Leve cinco, pague três? Não, hoje, calma lá. Ô, 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 ô. Pensei que nós era amigo. Pensei que nós era amigo. Ô, LG, mas acontece que esse é um item raro que vai tornar os teus itens indestrutíveis. Inclusive, olha isso aqui, velho, na minha mão. Ah não, tu fez? Fiz. E sabe o que é o melhor? Ela não quebra. Ela não quebra, LG. Ah não, ah não, ah não. Tá, seguinte. Ah, mas diz aí, tá afim de comprar? Pelo menos umzinho pra você brincar aí? Cara, eu vou comprar. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, porra, eu vou comprar dois de início, fechou? Um para o lastiquinho e outro para a espada de dano infinito. Uh, caraca, que doido, velho. Peraí, mas ela tá com dano infinito? Então, o dano dela pode subir infinitamente. Então, por enquanto, ainda não tá tão alto, mas ela começou com sete de dano. Tá quase com 20, né? Ou depois põe um remendinho nela só para tirar essa barra de durabilidade baixo. Tá ligado? Sei, tá. E aí eu tenho que reparar o item. Ele não vai reparar automaticamente com esse negócio. Não, ele não repara. Ele me trava. Tá, então, se ele dá o item ou repara a espada para depois negociar, né? Não, você pode negociar, mas depois você coloca o remendo só para aquela barrinha de durabilidade sumir, entendeu? Ah, fechou, fechou, fechou. Mas eu vou querer dois, tá? Uh, mano. Engraçado que parece que foi combinado, mas você e o Pedro que compraram dois. Tem certeza que ele comprou o elástico para mais algum item. Tenho certeza. Muito comprou o elástico voando, velho. Cara, eu tô com uma dúvida. Vai, você como um grande amigo meu, o que você acha? Eu compro o elástico que me joga assim para trás ou para o elástico que eu uso esse daqui para voar infinitamente? Cara, é uma boa pergunta. Não faço ideia. Qual que você usa mais? Coloca no que você usa mais, doido. Eu só tenho esse daqui. Eu nunca fiz o outro. Aliás, aliás, a minha espada está com 18 de dano, né? Sim. Pode dar um tapa? Calma, deixa eu setar spawn point aqui. É 18, Apu. Vai lá. Tá. Ela tirou 9 de vida seu. Vamos ver daqui dois dias da vida real, tá bom? Ok, tá bom. Tá bom. Tchau, Apu. Valeu, Ligê. Tamo junto. Caralho. Bom, agora que a gente tem essas eternas que o Apu descolou para nós, a gente pode basicamente fazer itens com durabilidade infinita. E eu estava pensando o seguinte. Tá bom. Eu tinha mais ou menos umas 80 linhas, mas furtaram. Mas o menino Apu me prestou algumas. Eu queria linha para fazer o elástico azul. Vocês vão entender o porquê agora. O elástico verde, ele funciona assim, olha. Eu pego ele, me jogo para trás e ativo o paraglider para voar para frente. Isso é o bagulho dele. Eu teria que fazer assim infinitamente, só que o problema é a estamina do paraglider. Já com o estiling azul, eu faço assim, olha. Será que vale a pena ir assim? Olha, eu não vou mentir. O azul não é o mais rápido, mas ele parece ser mais útil. Porque com ele eu consigo voar mesmo no céu e eu consigo olhar para frente. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer o elástico verde e vou deixar ele guardado aqui. E vou fazer um azul novo. O azul eu vou colocar Tenor Stella, que basicamente deixa ele indestrutível. Já a minha espada, eu estava pensando seriamente em deixar ela indestrutível também. Porém, veja bem. A minha espada tem 996 de durabilidade, né? E ela tem 18.2 de dano. Agora, ela tem 999 de durabilidade e 18.4 de dano. Então, além de consumir uma roll dela para aumentar o dano, está aumentando a durabilidade. E se eu tiver uma farm de aldeões para poder formar dano, eu também vou estar formando durabilidade. Então, na teoria, essa espada não quebra. Isso que eu posso botar um remendo nela. Então, por enquanto, eu não vejo motivos para deixar essa espada indestrutível. E, ó, agora a nossa espada já tem 19 de dano. Basicamente, com mais um de dano vai ser uma espada que mata players com hit. E, ó, tem uma toy aqui. Vamos explorar ela para ver o que tem. Ô, louco! Aí sim, não tinha nada. E, bom, uma outra coisa que eu estava pensando em fazer no futuro era uma farm de XP. Eu acho que é um item bem legal para se fazer. E agora eu estou tentando pensar o que eu posso deixar indestrutível. O que vai ser bom deixar indestrutível? Porque, na real, até o momento atual, eu não tenho nada muito incrível para deixar indestrutível. A melhor coisa que eu tenho no momento... Espera! Galera, o que vocês acham de eu pegar essa espadinha fofa aqui que bate assim, fazer todos os encantamentos possíveis nela e deixar ela indestrutível? Eu gosto da ideia. Comentem aí o que vocês acham. Eu vou deixar ela guardada no meu enderchat, porque é um local bom. E daí a gente decide isso depois. Ó, vamos ver se o Lajota está em casa. Ele está em casa, inclusive recuperou sua moto. É, e aí, mano? Bom, como você está? E aí, Lajota? Como é que você está, meu nobre? Bom? Estou bem. Aliás, vou ter uma última olhada na minha casa, porque ela vai ser destruída. Não, você vai destruir a casa, velho. Mentira, não vou não. Eu vou dar um retoque nela, vou dar uma pequenininha. Ah, não, não. Então isso era assim, sim. Bom, mas eu estava fazendo o seguinte. Não é sobre essa casa que eu vim falar aqui, não. Eu estava dando uma olhada lá na cidade, na Drip Village, e reparei que tem umas plaquinhas falando que quem quiser construir tem que falar com você ou com Elcor. Por que isso? Não entendi isso aí, não. Ah, eu explico. Vamos para lá? Tá, vamos para lá. Então, menino, como você pode ver, temos essa entrada da cidade extremamente linda. Que diga essa passagem? Foi, obviamente, feita pelo Elcor. Eu só ajudei colocando blocos. E ele fez a cidade com um tema mais antiguinho, né? E daí a ideia dele, minha, era dar uma reformada, fazer uma sua, etc. Uma coisinha bonitinha assim. Daí a ideia era só falar comigo ou com ele, só para a pessoa não ser meio sem noção, nem fazer uma casa no meio da água ali, onde vai ter um lago bonito e tal. Ou não tampar as ruas. Tá, 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 tá. Peraí, calma aí. Mas a ideia era ser meio antiguinha. Por que tem o prédio da Caixa Federal ali, velho? Cara, lindo play a resposta. Não, a gente tem a ideia. A prática geralmente não rola. Você já conhece o povo. Então, ó, eu queria ver contigo, na real, LG, duas coisas. A primeira delas é o seguinte. Eu vi que esse hub aqui, ele tem um espaço enorme e essa parte aqui, ela não tem utilidade, tá vendo? Sim. Eu não sei se você tá ligado, mas a ideia é a gente fazer vários eventos aqui em DeepCraft, né? Apu, não pode fazer loja aqui. Não, calma. Não, não. Tem uma barraquinha? Não dá, não, LG? Apu. Não, não, de boa. Não cobre meu camelô aqui, não. Fica tranquilo. Eu queria ver contigo, LG, se dá para mim fazer uma espécie de moral de avisos aqui. O que você acha? Tipo, vamos dizer que, sei lá, você fala, ah, tem um Kraken na minha base. Daí alguém mate um Kraken e eu pago cinquentão, tipo isso? Mais ou menos isso, mano. Ó, a gente não tá na semana do Halloween? Sim, sim, sim. Estamos na semana do Halloween. Não, não seria maneiro a gente criar um evento de Halloween? Gosto, gosto, gosto. É, então, ó, eu poderia muito bem anunciar esse evento, colocar todos os avisos nesse mural, entendeu? Passou a semana do Halloween, eu venho e tiro. Só vai, eu apoio 100%. E digo mais, tem uma coisa para te auxiliar nisso, pô. O quê? Blocos desses aqui? Não, eu tenho pedra para você transformar em pedrinha para eu tacar lá com xilinguinho. Uai, porque as suas acabaram. Eu não sei como que faz, esqueci. Ah, mas ele vai precisar do martelo. Deixa eu ver se eu trouxe ele aqui, acho que eu não acho que... Ah, não, eu trouxe. Nossa, você deu muita sorte. Dá ele para mim, já que seu negocinho tem infinidade, mas não tem ainda. Aqui, ó, pega então, pedra para você e pega aqui, ó, o martelo. Oh, mas falando sério agora, velho, eu vou precisar desses blocos aqui. Onde é que eu consigo eles? Esse bloco aqui é da Cito, né? Se marcar, ficou todas na casa do Elquinho, mas pode ir na casa. Sabe onde é a casa do Elquinho, né? Tá bom, você pode entrar na casa dele, você vai ver o sistema de baldele, pode pegar à vontade os blocos de da Cito e também se precisar de gabbro. Qualquer coisa, você fala que eu deixei e eu assumo a resposta que eu ajudo ele a pegar, tá bom? Beleza. Ó, vamos aproveitar então que você já está aqui, eu estou te alugando. Eu quero ver contigo a questão das lojas. Eu estou prestes a abrir o meu antiquário aqui na cidade. Não zoa, não zoa. Não vou zoar você, vou. E a ideia que eu estava vendo é de fazer ele nessa área aqui, ó, LG. Só que como você comentou a parada do lago, eu não sei se vai poder. Mas, ó, o que você acha? Aqui? É, aqui em cima, ó, velho. Eu pensei em dar uma atirada nessas árvores, planar o terreno e fazer o antiquário aqui. Cara, na real, eu acho ele super legal. Ó, dicas de passagem, eu não sei ainda como que eu e o aqui vai fazer o lago, mas se você fizer com uma possibilidade de ter um mini portinho ou uma sacadinha, vai ter uma vista incrível, cara. Hum, interessante, velho, da hora. Então, perfeito, eu posso fazer o meu antiquário aqui em cima? Só vai, cara. É teu, mano. Que ideia legal. Gostei muito, cara. Parabéns. Ah, show demais, então, velho. Então é isso, LG. Você está liberado. Eu vou fazer o outdoorzão ali para a gente colocar os avisos e programar minha lojinha, projetar ela. Fechou. Ai, preparem seu dinheiro porque eu vou abrir um asilo. Brincadeira, brincadeira. Não se empolgue. E, bom, galera, como o nosso objetivo hoje é reformar nossa base, vamos começar. Por que não? Mas antes, o Alquinho deixou uma placa. Se quiser ajuda com algo, vou só reabrir o Myles na do El. Olha, entrou na cal. Não vou avisar que eu estou gravando. Alquinho. Oi, e aí? Gostaria de participar do meu vídeo? Maria, me diz só como é que está o áudio, porque eu estou com o headset da minha namorada. Tá interessante, eu diria. Tá bom, porque eu estou com o meu reserva aqui. Qualquer coisa eu troco. Não sei, se ele for melhor, pode trocar, mas se não, isso daí está bom. Então, tá bom. Pode deixar esse, está de boa. Entendi. Alquinho, mudando de assunto, teria como, tipo, tu fornecer só um oi para o pessoal, porque eu estou gravando sem seu consentimento. Alquinho. Então, manda um oi para o pessoal. E aí, pessoal? E aí, galera, beleza? É o cara aqui. Então, aqui, estou te esperando aqui no servidor. Eu só vou passar um pouquinho longe, que eu vou pegar um pouco de madeira de glicilina, que é aquela madeira branca que eu uso em casa, sabe? Vou pegar um pouquinho mais dela. Daí, esse é o tempo de você entrar no Myles e a gente já se une para fazer trabalhos gamer. Fechou? Fechou, é nóis. Tá bom, estamos aqui agora no biome que tem as madeiras bonitinhas. Então, editor, mostra para o pessoal bem aceleradinho. Fechou? E, bom, nesse tempinho, eu me dei uma planejada nas coisinhas. E aí, o Alquinho, funcionou. Olha, ele apareceu aqui, ó. Calma aí, você está Elcão. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não se mexe, Alcão. Não se mexe, Alcão. Não estou me mexendo, estou paradinho. Deixa eu botar energia aqui nesse breguetec, gente. Gente, eu lhes apresento Elquinho. Agora sim, está Elquinho. Eu, galera, beleza. Meu Deus. Aí, Alquinho. Seguinte, você perguntou se queria ajuda, né? Alquinho, eu quero ajuda. Eu quero reformar minha casa hoje, Alquinho. Reformar sua casa? Sim, por causa que ela é muito. Eu gosto muito dela, só que ela é muito pequenininha, Alquinho. Deixa eu voltar aqui, né? Com todo respeito aqui, não precisa, Alquinho. Ó, gente, não precisa nem voar para mostrar minha casa. Só vou me crescer aqui, vocês vão conseguir ver. Para quem não está ligado esse item aqui, há um itenzinho do servidor que você pode modificar o tamanho das entidades, como players e mobs. Eu ia fazer um vídeo sobre, mas todo mundo já conhece o item. Então eu vou fazer alguma trollagem no futuro. Mas então, tô gigante aqui agora, galera, pra vocês verem melhor. E esse é o tamanho da minha casa. Tipo, então tá na hora de eu crescer ela, né, Alquinho? Tá, tá na hora de crescer ela. Até porque a gente vai evoluindo no modpack e a gente vai pegando várias coisas legais. A gente quer guardar itens dentro de casa, troféus. Às vezes a gente quer dar presente para LG e nem tem espaço para colocar nada aqui. A moto dele mora dentro da casa dele. Olha isso. Ah, mas isso daqui é porque eu gosto muito dela. Ela é nova. No primeiro dia estava dormindo com ela, você não viu? Eu vi uma print de você dormindo com a moto. Ah, é tão bonita. Bom, mas é bom. A gente tem uma garagem para ela, já pensou? Ah, ok. Eu vou sentir saudade, mas ela merece um quartinho para ela, né? Ela já está grande. Você pode dormir na garagem com ela, não tem problema. Gosto disso, gosto disso. Tá, beleza. Eles sentiram uma magia na gente. Eu vou dar uma estiligada neles. Eu acho que tem um motoqueiro mágico ali. Seus vândalos, vai embora, seus vândalos. Vou estilingar eles aqui. Vou estilingar eles aqui. Ah, não. Estilinguei, Elkin. Estilinguei, Elkin. Mano, você matou. Eita. Ó, o Ross levando a moto de volta para eles voltarem. Os caras são muito nóis. Não, mas ó, Elkin. Seguinte, eu vou te falar meus planos. Meu plano base era aumentar a casa e fazer uma arinha aqui. Que nem aquela área de Top City que eu e o Foca fizemos uma apresentação, tá ligado? Você falou que tinha um nome para isso, não era? É. Ah, eu normalmente chamo de coreto. É tipo uma estrutura bonitinha, meio aberta, mais alta, que fica em praça. É, eu quero fazer uma dessa aqui para a galera poder conversar, poder admirar a vista. Porque ó, querendo ou não, aqui ó, dá para ver a sua casa. Dá para ver a casa do Tex, a do Knight. A possível casa do Pedro, que se por enquanto é uma forma do Shinkers. A do Delete, a do Apu, do Brilhinho. Dá para ver até a minha. Dá para ver todas as casas. Então, eu não quero tampar aqui com uma construção. Eu quero deixar uma área aberta, sabe? Oi, NG. E te falar um negócio. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Onde tem um waystone? Sim. Faz um tempo que eu estou querendo construir uma estrutura para deixar essa waystone meio que da Drip Village. Uma delas, né? Porque tem várias. Sim. E assim, você tem uma na frente da sua casa. Tem uma ali atrás da minha área e da Nutella. Já entendi se quer chegar. Entendeu? Entendeu? Acho que é uma excelente ideia. Por mim, não vejo problema algum, Elkinho. Por mim, nós faz. Beleza, tá feito então. Combinado. Que ideias mais você tem? Para a área da moto, como a gente havia conversado antes de gravar. Você sugeriu fazer uma garagem, né? Mas eu queria uma garagem mais aberta. Daí a gente pode fazer uma garagem com um telhadinho. E para casa, eu quero deixar ela fofa e grande. Beleza. Ah, então vamos começar a trabalhar. Peraí que eu preciso pegar um pouco de pedra para fazer umas marcações. Porque a gente vai usar o método de marcação. Aí a gente pensa melhor nas ideias. E vá, pô. A gente constrói. Peraí que eu vou pegar os meus itens aqui, ó. Fechou. Eu peguei a minha mochila. Peraí. Joaquim, que mochila é essa? Não é uma mochila não. É um controle remoto. Estou acessando meus itens daqui. De qual mod? É do mod Tons Simple Storage. O mesmo que a gente já usa para guardar os itens. Ah, e dá de fazer um controlinho desse mod? Dá. Um controlinho, mano. Estou com todos os meus itens aqui, ó. O que você quer lá da minha área de armazenamento? Ah, eu quero um controlinho para mim. Como que faz? Vem cá me ensinar. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. É bem facinho. A parte mais cara dele é Netherite, mas como a gente pegou aquele dia lá com a poçãozinha, eu acho que você ainda tem. É o Advanced Wireless Terminal? Antes você tem que fazer um Wireless Terminal, mas o que eu estou usando é esse Advanced aí. Tá, peraí. Deixa eu ver se tem tudo o que eu preciso para fazer aqui. Ó, eu preciso de um baú. Um baú eu acho que eu vou ter aqui. Fiz um baú, tá bom. Uma Glowstone eu vou ter também. Ó, Arquim, eu acho que eu vou ter tudo. Calma aí, deixa eu ver. Ah, então manda bela. O que você não tiver, ó, eu abro aqui no meu controle e faço para você. Ah, você está vendo isso aqui? Não, eu acho que eu tenho. Peraí, peraí, Netherite? Tenho. Tá, então eu fiz o controlinho que é o Terminal sem fio. E depois eu dou upgrade nele para Netherite, é isso? Isso. Tem uma mesa aí para colocar Netherite? Tem, tem, só tem que achar aqui. Ó, Arquim, ó. Achei aqui, ó, a bancada. Vou deixar a tela ali em cima que eu estou usando bastante. Eu deixo ele como o controle sem fio, é, Terminal sem fio avançado. E como que eu ligo ele agora? Agora você vem aqui e clica com ele na mão com o botão direito para ele vincular aqui. Agora fecha a janelinha. Peraí. Vai ter uma mensagem aí embaixo, viu? É, bound. Isso! Mas ele funciona de quanto distância, Alquim? Ah, é uma distância boa. Ele acha que vai até a casa do Apu, mais ou menos, casa do Bruninho. Ó, aqui já, aqui já parou. É, daqui ele vai, eu acho que uns 64 blocos, mais ou menos. Ô, é mó bom. Tipo, eu que, por exemplo, tinha a minha casinha e tava mó assim. Puts, como que eu vou conectar os meus itens nas outras áreas e tal? Eu tô construindo tudo em volta dela? Ah, mano, de boa, tá tudo centralizado agora com o controlinho. Vou espamar um monte de áreazinha de trabalho em volta da minha casa. Na real, esse bagulho é bom. Ó, Alquim, seguinte, ó, tem esses itens aqui, olha, que eu peguei já. Deixa eu colocar aqui no chão pra você poder ver. Hum. Ó, eu peguei bastante da madeira de glicelina, que é a branca, e um pouco da de jacarandá, que é a madeira da minha parede. E daí pedra, tanto eu quanto você, tenho, né? Eu não sei se eu tenho também, deixa eu ver. Eu tenho 3 mil pedras, Alquim. Vou fazer uma Stone Break pra nós aqui, vamos aí. Peraí, peraí, peraí. Chega, chega aqui. Você já tem a pedra lisa ou você tem a pedra, tipo, cobblestone? Lisa, por causa que eu minerei com a minha marretona. Ah, então beleza, manda ver. Ó, quando você quiser queimar alguma coisa, eu sei que você tem uma fornalha rozinha, rainbow, roxa, azul, mas eu automatizei a minha fornalha LG. Deixa eu ver, eu quero ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Tá ali do lado da minha casa. Uh, mas aí, como é que funciona ela? Assim, ó, nesse baú da esquerda, é só atacar o item que você vai queimar. No da direita, eu coloquei o combustível e no de baixo, os itens descem. Aí, você, pra arrumar ela, tá vendo que ela tem uma engrenagem aqui na esquerda? Uh, eu não sabia desse bagulho de configuração, não. É bem feito, né? É bem feito e ela puxa de pack em pack. Ou seja, aquele dia que a gente testou e comparou com o delete, a gente teria dado um pau nele. Cara, então aqui, a gente não era bom o suficiente, né? Agora a gente é. Agora a gente é. Isso é da hora. Depois a gente vai esquentar e vai dar os upgrades também. Ó, Joaquim, como aqui no modpack não tem aquele mod de câmera que fica uma conta voando pra gravar pra gente, e hoje tá muito calor, tá 30 grau, Joaquim, tá de noite, tá 30 grau, tá de noite. Se eu abrir dois Minecraft aqui pra fazer timelapse, meu PC vai entrar em coma, gente. Vai entrar em coma, daí fim do canal. Então, eu acho que é uma boa a gente ir construindo e mostrando de partes em partes pro pessoal, né? Perfeito, perfeito. Tá, então a gente vai começar, gente, aqui ó, fazendo o molde da expansão da casa e daí com o tempo vocês vão ver nos processos, fechou? Yeah, vamos lá, hora da build. Hora da building. Ó, gente, tirei todas as árvores que tinha aqui, já que já tinha rolado aquele dia lá que os blazes fez um ataque em nós, nós ficou sem árvore. Da parte boa que eu e aqui podem colocar várias árvores depois e arrumar a rua em estradinha pra cá, né? Pra minha moto chegar. Nesse meio tempo, o Alquim já foi fazendo umas bases aqui dos blocos pra cá, ele tá puxando uma área. Explica aí, Alquim, qual que é o seu plano aqui? Ó, eu tô fazendo uma marcação aqui pra gente ter uma ideia da estrutura da casa, do formato dela. Eu tive uma ideia de fazer a parte do meio aqui, que vai ser a parte principal, mais alta do que as lateraisinhas, mas eu não sei se essa ideia vai ficar boa, LG. Então, o que você acha? Porque dependendo das coisas, tipo, como aqui é um morrinho, pode ficar estranho, mas a gente pode expandir ela pra cá também, né? Vai expandir esse negócio todo aqui, né? Uhum. Ah, outra coisa que eu tava pensando, e se sua casa tiver duas entradas, ela poderia ter uma outra entrada aqui por esse lado também? Gosto da ideia, só que dá, tipo, uma entradinha mais simples aqui atrás, né, no caso. Uhum, sim. Ou então ela pode até ter, é, duas entradas, vai. Eu ia falar pra que ser a entrada principal e a parte de trás ser, tipo, um mega deck com vista para o laguinho, dá pra fazer as duas coisas. É, eu prefiro que a parte da frente seja aqui, porque sempre foi. E daí aqui, tipo, a gente pode fazer uma saída dos fundos ou uma entradinha. Tá bom, beleza. Eu gosto da ideia. Então vamos. Tá, então, gente, esse aqui foi o processo inicial. Conforme a gente for evoluindo, a gente for fazendo as coisas aqui, vou mostrando pra vocês. Agora eu vou trabalhar, senão eu vou trabalhar sozinho, gente. Carma aí, carma aí. Gente, seguinte, tava dando uma olhada com alguém aqui e o telhado é par. Ele falou que dá pra deixar o telhado par, mas eu quero deixar o telhado ímpar. Então o que nós vamos ter que fazer pra fazer isso é quebrar aqui, quebrar esse telhado todo aqui e pegar essa parede aqui e mover ela pra um lado. Opa, bom? Olha meu colar novo aí, ó. Estranho. Pra que que ele serve? Bom, ele serve pra você ver os bichos através das paredes. Uh, isso é bom, isso é bom. É, da hora, mas eu acho que não, eu não sei, eu acho que preciso fazer alguma coisa comigo não tá funcionando. Deixa eu dar um tapa nele aqui. Deixa eu ver. Ele piscou. Não tá funcionando? Olha que da hora. Mas é só isso aí mesmo, vai. Falou pra você aí. É nóis, tchau. E agora então, como vocês viram, o Dust tem um olho estranho e eu vou derrubar essa parte aqui. Eu vou mover tudo um bloco pro lado, por causa que eu quero manter essa estrutura aqui. Vou até tirar umas fotos dela aqui pra gente não esquecer como que é. Calma aí, deixa eu dar uma foto e vou derrubar. Já morro. Tá, e gente, no meio do processo da destruição do muro, eu me irritei muito porque o meu machado é muito lerdo. Por mais que eu tenha um efeito de pressa a dois, só dá hora pra quebrar bloco mais rápido. Eu falei, ok, vou fazer um machado pra nós. Ele falou que não precisava, eu falei, vou fazer. Ele fez. Ele tá aqui o machado. Eu não testei ainda, então quebrar uma madeira aí pra testar. Ah, tá bom. Ô, ele é mó bonito. Ele é fofinho, né? Aham, gostei. E eu fiz só com o que tinha aqui, galera, não peguei nada novo. Ô, ele é rápido. Ô, ele é bom, ele é bom, valeu a pena. Ele é bom, ele é bom, gostei, gostei. Ganhei presente. Esse paquete de diamante aqui vai pra vala. Tá bom, né? Não tinha o que fazer com ele, Elkin. Ô, Elkin, sabe o que tá acontecendo aqui? É mais um episódio de Irmãos da Obra. Irmãos da Obra, isso aí. Bora trabalhar aqui, bora trabalhar. Bom, gente, eu aqui terminei de voltar a casa, não fiz a janela somente, vou fazer depois, porque talvez eu mude. Arrumei elas e testei fazer um giro nóia aqui pra ficar tipo um giro nóia aqui na pontinha do teado que eu mostrei de longe de vocês. Agora fica um pouco estranho porque só tem aqui, mas depois vai ter em todas as janelas, em todos os telhados, daí fica louco. Já Elkin, deixa eu ver o que o menino Elkin fez. O Elkin levantou as paredes daqui. Levantei. Aqui e daqui, ó. O Elkin levantou a parede, né, Elkin? E aí agora a gente vai colocar os detalhes ali em G, ó. De todas as paredes. Detalhezinho. É, mas aí colocando essas madeira bruta aqui, colocando escadinha com trapdoor em cima. Vai ficar doido aqui, ó. Vai ficar um doido. Coloca trapdoor aqui assim. Coloca aqui assim. Coloca aqui assim. E daí assim vai indo, né, Elkin? Vai indo. Olá, Jota. E janela. Você não tá afim de colocar uma janela diferenciada, assim, do Crate? Tipo, tem umas windows mó bonitas com padrão, tal. Acho que ficaria bom, hein? Dá de botar, dá de botar. Ó, Orkin, nós não vai clonar a casa aqui desse lado agora? Ah, é. É true. Então não vai ter essas duas janelas aqui do meio. Só vai ter essas daqui. Tá, então vamos continuar esse processo e daí daqui a pouco trago mais novidade, galera. Vai ficar gigante a casa LG. Olha. Vai ser doido. Por que que tem um elcor gigante ali? Ó, tinha um el gigante. Ah lá, agora tem um apu aqui. Não, o menino é louco. Ó, gente, já deu uma bela evoluída, saca só. Ó, aqui a frente tá ficando assim. Já estamos replicando a segunda parte da casa ali, que é pra ficar igual assim, só que invertida. Já temos os mod da estrutura bonitinho aqui, ó. Pra gente seguir os caminhos das paredes. O Elkin tá fazendo uma saída diferenciada aqui. Então, estamos levantando a casa aqui. Estamos indo, né? Estamos indo, estamos indo. Ó, daqui a pouco termina as paredes e aí começa a parte que eu considero a mais difícil pra maioria das pessoas. O telhado, LG. Você acha que você manda bem num telhado? Cara, eu acho que pra mim é mais fácil fazer o telhado do que levantar essa estrutura aqui, porque eu fui perdido pra levantar essa estrutura. Nossa, então você tem coração builder. Eu já desconfiava. Na verdade, eu já sabia. O Elkin sempre manda esse papo pra mim. Ele acha que eu acredito, gente. É, ele tem que acreditar. Gente, é só vocês verem as construções que ele faz e quando ele faz as coisas junto comigo, sempre fica bom. E tipo, eu não fico pegando a mãozinha e mandando ele fazer. A gente vai lá e faz, dá certo. Ele sabe fazer construção. Aqui, minha inspiração é aquele cachorro Pinchel lá. Entrando naquele tipo Pinchel Ash lá e vejo as coisas fofas na internet. Minha inspiração tá tudo lá. Mas é assim, ué. Todo mundo que tá construindo pega inspiração também. Tu é builder, LG. Tu é builder, só que não quer admitir. Tá bom, galera. Pra quem não sabe, eu fiz a torre. Brincadeira. Também, né? Fá tanto, né, Erkin? Tá, mas ó, Erkin, ó. Já tô levantando o telhado aqui pra nós chamar de base. E daí eu vou fazer o telhado igual desse lado aqui dessa casa antiga. Bem simplinho. Daí agora que o telhado vai ser grande e que vão ser uma casa fantasy e tudo mais. Dá pra gente fazer um telhado incrementado. Tipo, um telhado com mais de um bloco de altura. Com camadas, variações. Pra ele não ficar uma coisa tão lisa, né? Dá pra fazer uma coisa mais bonita agora que vai ter espaço pra trabalhar. Exatamente. Exatamente. O telhado da parte central a gente vai dar uma floreada pra deixar ele mais tcharam. Uhum. Ele vai ser o doido. O doido. Enfim, gente. Vocês estão vendo como tá indo aqui. Em breve nós voltar mais, né Erkin? Isso. Daqui a pouquinho tem de volta. Ó, gente. Seguinte. Tamo aqui fazendo agora o... Ó, a gente fez esse telhadinho aqui. Daí eu fiz essa parte aqui. Nós começou a levantar esse telhado aqui, né? Uhum. Aí rolou que a gente contou um bloquinho errado. Nós tendo que mover toda essa... ó, dessa área pra cá. Até aqui tudo um bloco pra trás. E eu tenho uma ferramenta chamada Diamond Wand. Que eu... Erkin, você sabia dela antes ou não? Eu tô usando a primeira vez hoje com você. Tá vendo que aqui tem várias escadas, ponto cabeça e tudo mais? Olha como é fácil com esse bloco. Caraca, que cheitado, LG. Adorei. E você pode perceber que ele copia a escada, ele ponta cabeça e tudo mais que tinha antes. Nossa. É, gente. Agora só vem aqui, ó. Ó, Erkin. Tá refeito aqui o telhado. Eita, quebrei um bagulho ali sem querer mais. Caramba. Ô, pra gente fazer o fechamento do telhado, essa ferramenta vai ser mais linda. Ah, mas esse bagulho aqui é o doido aqui. Nós vamos sair em tudo. Meu Deus. Ah, LG, se prepara porque a gente vai fazer umas construção monumental. Ah, meu Deus quiser, mas nós faz tudo e mais um pouco, Erkin. Aí fica aí. Deixa eu só colocar um bloco aqui, ó, gente. Aqui, ó. Assim. E pelo que eu vejo, tá certo agora. Só tem que colocar um bloquinho lá, que eu aqui vai colocar. Só que eu não tenho bloco ali que tem. Um bloquinho com frescura. É, um bloquinho com frescura lá. Mas tá indo, gente. Vocês estão vendo que tá indo, né? Tá ficando da hora, né? E bom, gente. Olha só como que tá ficando a fachada da casa aqui, ó. A gente decidiu por testar a terracota. A gente testou vários blocos, se eu cheguei em algum. E terracota branca ficou legal. A gente colocou umas plantinhas ali também, ó. E tá começando aí. Agora, tipo, obviamente, caso não tá pronto, a gente tem que puxar o telhado, que ele tá só vento ali atrás. Tem que detalhar de volta esse telhado aqui de novo pela primeira vez, na real. Tem que detalhar tudo, mas vai um bagulho bom daqui a pouco. Ó, pra vocês verem como que tá aqui na parte de dentro. Tá bem simplinho ainda, tudo tampado, mas tá indo, tá indo. Eu tô gostando. Enfim, já bora. E, pessoal, depois de muito tempo, eu e o Elquinho terminamos aqui a base. Vale lembrar que ela não está 100% compilhada ainda, porque falta algumas genelas, alguns detalhes, decorações interior, né? E também falta um pedacinho do telhado, mas nem dá pra ver não, relaxa, tá? Elquinho, quais são suas considerações sobre a construção? Cara, eu não esperava que ia ficar tão imponente, LG. Ficou a maior grandona, tipo, era uma mini casinha, virou uma mansão. Fantasy, eu achei linda demais. É, é os gurinho, né, Elquinho? É os gurinho. E se a galera quiser, nós fazemos mais um upgrade. Se quiser mais, eu vou até ficar um bagulho gigantesco. Ou não? Não sei, não sei, não sei. Deixa um gostei. E se esse vídeo aqui pegar 15 mil comentários, nós fazemos mais um upgrade. Beleza? Igual da outra vez. Pegou 15 mil, nós fazemos upgrade. Pegar mais 15 mil, nós fazemos outros. Fechou? Fechou. Enfim, melhor parar de enrolar e mostrar, né? Mostra, mostra, mostra. Então, pessoal, esse é o resultado da nossa nova casa. Ó, 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 olha o bagulho que da hora, galera. Tem uma subidinha aqui que a gente vai dar uma melhoradinha, obviamente, né? Mas, ó, já tem as flores, uma entrada diferente, um telhado mais viking fantasy louco. Tem as dorminhas loucas ali. Tá show, né, Elquinho? Tá linda, LG, eu achei fenomenal, cara. E assim, como eu falei, ela ficou com uma cara de mansão, sabe? Ela mudou de uma casinha pra um casão e a gente preservou a casinha, né? É, a casinha tá ali e ela foi duplicada pelo sinal. Então, a gente preservou em dobro a casinha, né? Top demais. Eu adorei, adorei. Tô animado com essa construção, tá muito linda. Sim, mas ainda falta muita coisa pra fazer. Mas, sim, vai ficar pra outro episódio, porque o de hoje a gente tá chegando por aqui. Então, se você gostou, faz o quê? Deixa o gostei, se inscreve no canal, passa no meu canal do Elquinho. E vale lembrar que aqui na tela tá aparecendo um cardzinho com uma playlist da série ou um outro episódio de Drip que você assistir. Enfim, é isso. And I just follow it up.